E sejam todos bem-vindos de novo e novamente para mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente vai falar do look do Brasil para a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris Que tá uma porcaria que tá dizendo as pessoas, vamos julgar aqui Vamos nos desprender dessa história da porcaria que tá todo mundo falando por aí E vamos entender um pouco porque, como é que tá, porque não, porque sim, vamos analisando Primeiro de cara vamos compreender o seguinte Todo mundo, todos os atletas, sabe que vão para aquele evento É o maior evento do mundo que é os Jogos Olímpicos Que tá unindo aí todas as nações, todos os continentes O que é que Danado representa? Esses cinco argolas aí do... 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 do que? Não tô preparando uma aula não, gente Vai só dar uma pincelada nos assuntos para ir embora e ir em frente falando do look Essas argolinhas aqui, vamos ver junto comigo É fácil decorar É azul porque... das pessoas que tem um sangue azul, que é da família real Quando lembra isso, o que é que você pensa? Europa Pessoal que tem gelo lá, que tá caindo aí Europa, então o azul é Europa Quando vem o preto, o que é que você pensa? No preconceito Mas tudo bem, por algum motivo O... a cor preta, não sei o motivo É da África O vermelho, o que é que vem na sua cabeça? Eu não sei o que vem na sua cabeça, mas o vermelho Deve ser relacionado à cor vermelha dos povos indígenas Não sei O amarelo, será que é a cor da pele dos asiáticos, dos japoneses, dessa etnia? Não sei, mas deve ser a Ásia E o verde, por que sobrou? Não sei por que Oceania Então, a gente já matou aí Agora, vale uma informação Que... Não só existem cinco continentes no mundo, né? Existem seis continentes Qual é o nome do sexto continente? Você sabe? Se você sabe qual é o nome do sexto continente Coloca aqui nos comentários Vamos embora pro vídeo Vamos primeiro ver o look Essa roupa é pra representar o Brasil no mundo O presidente da COBS Que é a Comissão Olímpica Brasileira Ele não gostou muito do que o pessoal tá falando aí Dos figurinos Dizendo que ninguém tá indo pra o Paris Fashion Week, não Não é um desfile de moda, não Eles tão indo pra os Jogos Olímpicos Então, pra o comitê Basta eles estarem com um figurino adequado pra o evento E ir-se embora Tão preparado pra o culto evangélico Acabaram de sair do círculo de oração Acabaram de sair da escola dominical Isso não é moda evangélica Essa saia toda branca Pra mim, não representa nada Nada, 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 nada Não sei por que Aí tascaram esse casaco jeans Que eu não vou chamar de horroroso Porque de costas o casaco é muito bonito Mas de frente Não deu Em entrevista, o grupo da Riachuelo Falou que a ideia original do design É contar a história da fauna e flora brasileira E exaltar o trabalho das bordadeiras de Timbaúba Dos batistas Unindo a maior parte desses elementos Em uma peça só Com um conceito minimalista Que o menos é mais Que serve muito pra Europa Eu não sei onde foi que ele encontrou a fauna e a flora Ali naquela roupa Se tem um arara nas costas Aí é outra história E as bordadeiras trabalharam que só Pra poder bordar as costas da roupa A câmera vai chegando assim Vai entrando todo o grupão E nada pra parecer de destaque Uma roupa chinfrim Eu achei uma roupa simples Já foi melhor Vamos acompanhar aí Os pedaços das roupas Que eram anteriores Vê que roupa bonita de costas O casaco jeans é bonito de costas Só o casaco A saia no fede no cheira Essa roupa aí de treino Eu achei até bacana É até normal É até aceitável É bonita Podia ser melhor Mas é o que tem Tá aí um azul escuro Acho É preto O verde Tá bacaninha Mas o figurino evangélico aí A moda evangélica não Vê No Rio como foi Foi mais tropical Chapéu bonito Uma calça com uma cor clara Não precisou ser verde e amarelo Já vem seguido aqui Verde e amarelo Ficou muito bonito também Ficou chamativo Ficou bonito Olha essa outra aqui Que já foi passada Não sei se foi de Pequim Não tenho certeza Não fui muito com a cara do chapéu Essa aqui também Esse verde meio simpático aqui Ficou bonito também Esse amarelo aqui Me pareceu outro país Porque o tom do amarelo Tá bem diferente Mas também ficou bonito Ficou bacana Nenhum problema Contra a moda evangélica Mas é porque Não representa Na minha concepção Não representa A classe dos atletas Aquela saia Não tem cara de atleta Ai mas eu não gosto Dessa pudim Eu não gosto Dessa pudim Meu Deus Mas ficou bonita a maquiagem Perdi Eu tava aqui falando Que eu não gostava Mas a maquiagem Era muito boa Aí sabe fazer Aí sabe fazer Muito bom Mas pronto Essa roupa Você pode comprar Na Riachuelo Inclusive Eu acho que Esses casaco aí Não vendeu Deu muita saída Na loja E eles Tascaram lá Na equipe toda Já que era muita gente Tasca essa roupa aí Pra gente vender E depois os bestas Vão lá na loja Comprar também Eu compraria Bonito Pra usar no dia a dia Em algum lugar Mas pra Um evento De Jogos Olímpicos Eu achei fraco Como também Existe muita gente Empolgada com figurino Que dá Essas olhadas Que tem um olhar Artístico pra roupa Algumas pessoas Alguns usuários De internet Tascaram na inteligência Artificial Uma roupa Um figurino Pra poder representá-la Em Paris A gente vai ver Algumas aqui Olha esse figurino Aqui que foi criado Pela inteligência Artificial A que eu mais gostei Foi aquela Aquele paletó Ali Muito perfeito Muito perfeito Que um lado dele Tem a pintura Da onça Ficou muito bom Muito bom mesmo As cores Ficaram incríveis O macacão aqui completo Azul marinho Com essas pinturas Meio da estampa Da onça Achei muito bom Colocaram aqui Um verde Meio verde limão Com azul Ficou muito bonito Muito moderno Muito bom Isso aqui era um show Tenho certeza Que isso daqui Ia viralizar muito As pessoas iam comentar muito Sobre Sobre o Brasil Puxa muito África Puxa muito assim Da floresta Ficou muito bom Muito, muito, muito bom Parabéns A inteligência artificial E as pessoas Que souberam pedir isso Nas configurações Ficou muito Aí em seguida Vem essa aqui De um lado Temos uma saia verde Da outro lado Temos uma calça Amarela E eu achei Essa roupa genial Muito, muito bom Uma coisa muito jovem Muito bem arrumado Tem uma transparência No ombro aqui Que tem umas misturas Também De onça Muito bom Muito, muito Esse tipo de jaqueta É a cara das Olimpíadas É a cara dos atletas Também super usaria Aí aqui também Do outro lado Já tem outra roupa Com a bandeira do Brasil Muito bom também Usar a bandeira do Brasil Porque você percebe Que a paixão Que o pessoal do norte Da América do Norte Usa É tascar a bandeira Dos Estados Unidos Em todo lugar E sempre exaltando Sempre exaltando Eu acredito que o Brasil Tem que botar mais Essa bandeira pro jogo Essa roupa branca Ficou muito, muito, muito boa Essa calça também Meu Deus Sapato bonito também A saia amarela Também ficou muito bom Muito bom, muito bom Esse outro aqui Também ficou muito bom Esse casacão aqui Com essa Com essa onça Que tá aqui Tá muito A cara dos filmes Americanos Norte-americano Que é aquela coisa Meio colegial Ficou muito bom Por que não Tascaram isso Na roupa desse povo? Eu espero Que eles criem Pelo menos uma vergonha na cara Aceite E que ano que vem Eles copiem um look Desse aqui Ano que vem não A próxima Olimpíada Que vai ser aonde A próxima Olimpíada Vai ser nos Estados Unidos Que em dois mil e Dois mil e vinte e oito Vai ser nos Estados Unidos Eu espero Ter a oportunidade De assistir A abertura dos Estados Unidos Porque deve Eles devem vir pra lacrar E por fim Eu vou mostrar aqui pra vocês Essa calça também Muito jovial Muito bonito Um brilho fantástico A saia verde Com esses motivos florais Isso sim É a fauna e a flora Visivelmente Você consegue ver aqui Tem os animais aqui A estampa dos animais Mais aplauso Agora do nada A tasca ali Uma moda evangélica Não funcionou Fora o figurino Eu gosto muito de comentar A abertura dos Jogos Olímpicos Que é uma coisa Que eu sempre gostei de assistir É a abertura artística O teatro A dança A sonoplastia Os figurinos Tudo que é relacionado Aquela abertura Eu amo Sou apaixonado por isso Eu lembro que A abertura do Rio A abertura dos Jogos Olímpicos Do Rio Eu assisti no cinema Porque foi transmitido Nos cinemas aqui em Recife E eu fui assistir Eu tava lá A primeira fila Pra assistir O Rio 2016 E eu achei A abertura genial Inclusive Eu fiz uns reacts Na época De algumas Olimpíadas E eu mostrei aqui De Pequim Quero que vocês vejam Aqui Esse vídeo Depois Acabando esse aqui Corre lá Pra assistir esse vídeo Foi quando Eu fiz um react Sobre as Olimpíadas E eu achei muito bacana Tanto react Quanto A abertura Mas claro Que eu tive muita coisa Pra falar mal E eu falei mesmo Que eu não aliviei não Mas aos outros países Vamos dar uma olhada Nesse figurino aqui Que perfeito Da Mongólia Que perfeito É um trabalho Minucioso Um bordado Uma estamparia Umas pedras Sei lá o que Aqui Ficou incrível Eu não sei nada Da história desse figurino Não sei nada Da Mongólia Tem uma capa Uma capa Olha o detalhe Da manga Da bolsa Dos acessórios Que estão Nessa roupa deles É muita humilhação Claro que não faz parte Da competição Você competia o figurino Como o próprio Organizador Do comitê olímpico Brasileiro Falou que não é O Paris Fashion Week É apenas A abertura Porém eu digo Que é apenas Se fosse a apresentaçãozinha De escola Do filho de alguém Que é uma coisinha menor Numa escala menor Do que os jogos olímpicos Que é uma coisa universal Que vai ser assistida Por todo o mundo Eu acho que é o momento Do artista Colocar pra fora Toda a sua criatividade Olha essa roupa Toda vermelha aqui Inclusive O Brasil poderia fazer Uma roupa toda vermelha Pra ser o O bafafá aí Pra empolgar Pra as pessoas comentarem Porque o Brasil Apesar de ser verde Amarelo Azul E branco Poderia utilizar o vermelho Por quê? Porque o nome Brasil Vem de Brasis Relacionado a brasa Ao vermelho Porque era o povo De pele vermelha Do povo da pele mais acesa Assim de cor forte Inclusive o Brasil Que também é do pau Brasil Que tem a tonalidade Do vermelho Poderia utilizar Esse tom Pra dar Essa vida Claro que a bandeira Do Brasil Não tem Inclusive A gente poderia Só dar uma relembrada Básica aqui Que as cores Que a gente aprendeu Na escola Que o verde E as batas Que o amarelo É o ouro Na realidade Não tem nada a ver Com isso É apenas a bandeira Do império A bandeira De sei lá De onde Que até Os estadinhos Que a gente contava Que eram os 24 Estados É relacionado A outra bandeira Bom, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Falando do look Se vocês quiserem Eu posso reagir A abertura Coisa que eu amo fazer E o vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado E até amanhã